Há muito tempo, no reino muito, muito distante, existia uma princesa bela, doce, de cabelos dourados e trança gigante, chamada Rapunzel. Ela vivia a esperar o seu amado, um príncipe encantado. Seu sonho era deixar a torre para viver uma linda história de amor. Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças que eu quero subir! Catarina! 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 Para, 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 pode parar. Que negócio é esse de conto de fadas, princesa, torre, castelo? Espera, o castelo parece que é real. E tudo isso aqui foi idealizado por um cearense. Toda essa estrutura está construída no meio do litoral do nosso estado. A Caraú é o lugar da nossa visita hoje. Essa cidade, que está há pouco mais de três horas de fortaleza, tem cerca de 60 mil habitantes. E só de olhar para esse cenário, dá para perceber que a turma aqui é criativa. E cá estamos com o criador dessa criatura. Ou melhor, do castelo encantado. A nossa primeira ideia, de fato, era construirmos um pequeno espaço para a realização de festas infantis, né? Até porque nós trabalhávamos nesse segmento, minha esposa. E, de fato, o sonho foi esse. E, graças a Deus, acabou que esse sonho se tornou um grande castelo e com a operação de diversos serviços no ramo de eventos. E aí o buffet chegou a funcionar ou não? Já foi direto para ser restaurante? Não, funcionou. Mas operar numa região litorânea dessa, em cidade pequena, só no segmento de festas infantis, era muito difícil. Então surgiu-se a grande ideia de montarmos uma pizzaria e fornalenha. E aí hoje também é um hotel? Hoje é um hotel, é um restaurante, é uma pizzaria, é uma grande casa de evento e é um ponto turístico, né? E essa questão da caracterização dos funcionários, as pessoas querem bater fome. O Castelo Encantado tem 11 anos de história, 13 apartamentos para hospedagem e recebe pessoas dos quatro cantos do mundo. Aqui, por semana, passam cerca de 350 visitantes. E neste espaço também mora Denilson e sua família. As pessoas chegam e se deparam com um castelo no interior do Ceará. Algumas pessoas chegaram já para mim, pô, como é que pode, num agreste do Ceará, um castelo, então algo espantoso. De fato não é, no litoral cearense. E realmente o Acaraúri tem um castelo. Então isso é interessante. Você é o rei, quem é a princesa, são as filhas? As filhas é minha esposa e a Aline. Alguma tem um nome de alguma princesa? Não, é Carol, Kaline e Karine. Mas, Denilson, já sei que tem uma pessoa muito importante aqui, né? Que mão cala a boca e tem um nome lindo. Sim, a Catarina, sua chará. Ela é tão famosa quanto o castelo de vocês? Sim. As pessoas chegam e você está vendo quantas pessoas tem aqui. Todo mundo quer tirar foto com ela. Vamos procurar a Catarina, minha gente. Vamos procurar o Catarina. Você é cliente daqui a muito tempo? Sou. Então já é íntima da Catarina? Eu sou, somos amigas. Eu tenho um videozinho com ela. Catarina, Catarina, né? Catarina. Olha, ela vem aqui. Já criaram intimidade, minha gente. Com a Catarina, essa Catarina está pior do que arroz de festa em todo canto. Catarina? Catarina! Fernandinha? Fernandinha? Fagata. Catarina? Fagata, né? Lohane? Gente, desculpa, Fernanda, Lohane, Fagata. Ela só quis dizer meu nome, tá? Tá? Ela só quis dizer meu nome, 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 tá? Legenda por Sônia Ruberti